Música Minha gente de todo o Brasil, vamos começar mais um programa e o de cá você de lá Lembrando a todos vocês para que continuem escrevendo para o nosso programa Mandando as suas poesias, os seus contos, os seus causos, tudo que você achar bonito Mande para o nosso programa e coloque fora do envelope poesia E nós vamos utilizar na abertura do nosso programa Hoje o poema sertanejo nós estamos explorando bastante os trabalhos que o nosso Braz Aparecido Tem mandado para nós lá de Minas Gerais até que a nossa produção vá datilografando e preparando todo o material que vem chegando Você que mandou a sua poesia, o seu poema sertanejo, pode ficar aguardando porque nós vamos atender no decorrer dos nossos programas Está certo? São 20 horas 20 minutos em Brasília História de boiadeiro Na fazenda Esperança guardo ainda na lembrança um fato que aconteceu Foi um caso verdadeiro, é a história de um boiadeiro que não acreditava em Deus Naquela bela fazenda, pertinho de uma venda, o boiadeiro morava Se alguém com educação falasse em religião, na hora ele abusava Ele era negociante e viajava bastante por este Brasil afora Viajava às vezes sozinho e saia vencidinho, bem no romper da aurora Ele era um homem viajado, um sujeito reforçado, saúde tinha demais Era grande a sua renda, ele tinha 10 fazendas lá no estado de Goiás Ele morava em Minas, naquelas belas campinas e tinha grande riqueza Não conhecia o fracasso, ele era o mais ricasso lá daquela redondeza Se por acaso algum dia um mendigo aparecia e pedia uma esmola Ele dizia assim Saia de perto de mim e suma daqui pra fora E o mendigo, coitado, todo sujo e esfarrapá Saia sem dizer nada E aquele boiadeiro rico, cheio de dinheiro Começava a dar risada Depois de muitos janeiros, aquele tal boiadeiro foi deixando do trabalho Parece que foi castigo, ele junto com os amigos começou a jogar baralho Ele vendeu a boiada que tinha Lá na invernada, deixou de ser boiadeiro Sempre jogando e perdendo Ele vendeu o terreno, também o gado leiteiro E o povo ficou sabendo do que estava acontecendo Foi coisa de admirar Pois aquele boiadeiro era o maior fazendeiro que existia no lugar Veja só o que foi que se dá Um dia ele foi jogar Já era de tardezinha Jogava até de milhão Jogou o último tostão e perdeu tudo que tinha Agora, lá no povoado Se vê descalço e remendado um homem com uma sacola É aquele boiadeiro que acabou com o seu dinheiro E vive hoje pedindo esmola E... Só para se ver